Vamos começar. Palavras bem, bem, bem doces. É para dizer que eu sou amada a fita. Vamos, já comecei essa história. Não gosto disso. Guiseu Ramos, está aqui. Estás aí? Dá um sinal, se é possível. Eu tenho um business para ti, podes falar. Estás aonde? Está aqui. Muitas coisas. Vamos lá. Está aqui. Preciso falar contigo. É o Ramos. Está aqui a foto do perfil na altura do aniversário. Não é? Muitas coisas, muitas coisas. Mas o quê? Está aqui ele. Preciso falar contigo. Podes ligar. De boa vontade. Deixe-me olhar. Deixe-me ouvir. Leva isso até logo. Muita coisa. Muita coisa. Espera. Eu gosto de guardar tudo. Gosto de guardar tudo. Gosto de guardar tudo. até umas partes muito íntimos. Está aqui o número dele. Quem conhece pode confirmar. Está aqui. Está aqui. Você é a única que me dava bem. Mentiroso. Sério. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Não. Tem que mostrar, Cleide. Ele está a ser parvo. Gostaste de quê? das rosas. Está aqui. 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 Tem o que falar. Não posso. Está aqui. Venho. Te trago uns tênis. Calças 41. Está aqui. Está aqui. tem que mostrar. Quem mandou as rosas. Já viram. Quem mandou as rosas. As rosas. As rosas. Está bom. Eu não gosto. Você não pode me sujar. Não. Está aqui. Sabes que eu gosto de te ver de tênis. Está aqui o número dele. Gostou. Quando usas salto. Obrigada. Saudades de ser teu estilista. Estás busy. Tchau. Mas tu a vestir bem. Tem que mostrar. Porque ele não pode me baixar no meu país. Não faz isso. Está aqui. Éramos muito top juntos. Ele que está a falar. Eu disse realmente. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. É melhor parar. É melhor parar. Isso é só. Isso é só. Para vocês verem. Que as suas são mais. Meus amores. As suas são mais. As suas são mais. Está aqui a data. 14 de maio. Está aqui. O que eu fiz o scream. As suas são mais. As suas não podem pensar. Não podem pensar. Está aqui. Saudades de quê? Fazer amor assim. Está aqui. Quem escreveu? Fui eu. Está aí o número. Está aqui. Está aqui. Contigo era de frente. Está aqui. Qual é a diferença. Se somos todas iguais. Entrega amor e tesão. Conversa recente. Posso mostrar mais? Estou a mostrar já. Desde o aniversário. Como as coisas começaram. Está bom, não é? Tem que fazer isso. Tem que ser assim. Mas aonde? Espera. Tem muita coisa. Está aqui. Só nós. Tu e eu. Desculpa ter te magoado. Está aqui. Tem mais coisa. Espera. Só vou mostrar mais o lado. E pronto. Já vamos acabar. Está aqui. Ela. Que a suposta namorada dele. É que me contou. Eu estava com muita raiva. Porque ele terminou comigo. Está aqui ela a confirmar. Que terminou comigo. Porque a namorada. Ela lhe contou. Perceberam? Perceberam? Era só isso que eu queria vos mostrar. E tem muita coisa grande. Ela dizer. Que não é a mesma coisa. De fazer amor com a namorada. Espera. Vamos chegar lá. Aqui. É para mostrar? Está bom. Vamos mostrar. Vou ter a certeza quando chegar. Está aqui. Porque ela a última vez perdeu de forma estranha. Está bem. Pensa bem. Está aqui. Eu não sei o que eu faço. Eu disse. Ela sabe que o filho não prende. Eu sei o que eu faço. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Tem que. Não. Pise. Ele não pode me sujar. Não. Ele falou muita coisa da namorada dele. Ele não pode pensar que tem que me sujar. Não. O que é isso? Não. Não. Não pode me sujar. Não. Não. Não pode me sujar. É muita conversa. Não vamos sair daqui agora. Não. 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 Me sujeçora. Me ligarem. Porque. Você assado. Você cozido. Não. Não pode. Ele não pode me sujar. Sim. Logo eu. Muda. Pise. Muda. Sim. Senhora. Porque ele está me sujando. Ele não pôde me sujar. Eu não mandei áudio a ninguém. Eu não mandei áudio a ninguém. Eu mostrei o áudio. Não mandei a ninguém o áudio. Nem na neta eu mandei o áudio. Eu não mandei o áudio a ninguém. Ele não pôde me sujar. Ele não pôde me sujar. Ele não pôde me sujar. Ele é um grande mentiroso. E também tem muita gente. E está me sujando a mim. Para mim esse assunto está mesmo encerrado. se a dama dele quiser ouvir o áudio. Me liga. Vou lhe mandar o áudio. Não tem um problema. Não tem um problema com as suas. É só. Muita coisa aqui. Muita coisa aqui. O homem não pode ser sujo. E a Cleide. O homem não pode ser sujo. Ao ponto de sujar uma mulher. O homem não pode. Não está com a mulher. Não fala mal da moça. Outras numa relação. Não fala mal da pessoa. É feio. Sinceramente. Eu acho que o homem não tem que fazer isso. Não tem que fazer. Não há necessidade. De ele estar a fazer ou a expor-me. Desse jeito. O homem. Que é o homem. Pega e conversa. Porque é super. É super. É super feio. Né? Mostrar conversas. E depois apagar algumas cenas. Notas. Estava percebendo. Então. Se se mexer um pouco mais. O áudio solta. Né? Beijo grande. Tchau. 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 Obrigado.